Em Montemoro Novo, 13 casais de idosos concretizaram este fim de semana um dos sonhos que alimentaram sem sucesso ao longo da vida. Trocaram as velhas casas por novos apartamentos. Um momento de felicidade possível graças ao esforço de uma instituição particular de solidariedade social. O casal canhoto começa agora uma vida nova. Depois de vários anos à espera, conseguiu lugar num dos novos apartamentos do abrigo dos velhos trabalhadores. Aqui tem casa de banho, cozinha, quarto e sala, as condições com que sempre sonhou. Uma casa não precisava para nada. E esta é uma casa boa. E esta é uma casa boa. Como é que era? A nocazinha só. O porte é a casa fora. A só que tinha. Não tinha casa boa, não tinha nada. Aqui está muito melhor? Quantas vezes. Baixas casas são o tanto melhores. Agora aqui se gostou melhor. Porque tenho aquilo que eu gostava de ter. Ainda não é bem isso. O que eu gostava de ter era saúde e ser mais nova para como gozar da vida aqui. Este apartamento é o apartamento dos seus sonhos? É sim. Como o casal canhoto, mais 13 casais abandonaram as velhas casas e alojaram-se num dos 26 novos apartamentos do abrigo, apoiados por áreas coletivas de lazer, ginásio, refeitório e salas de convívio. Um projeto inédito na região que está longe de dar resposta a todas as necessidades. Nós, para ocuparmos estes 13 quartos, fizemos uma seleção inicial de 25 casais, quais é que estavam numa situação pior. E desses 25 casais, foi muito difícil fazer a seleção para estes que cá estão neste momento. Quero isto dizer que há situações muito iguais e todas elas a necessitarem de apoio. Cada apartamento custa por mês 90 contos. Em lista de espera, o abrigo dos velhos trabalhadores tem cerca de 600 idosos. Obrigado.